As pessoas têm sonhos, e quando a gente fala sobre sonho, a gente procura mostrar o lado positivo. A gente sonhou tanto, falou tanto de coisas que a gente nem tinha, sonhava ter, e agora a gente tá meio que ostentando o nosso sonho, né? Falando da nossa música. E aí, DJ W! Se eu quiser ostentar, qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as damas gamar. Roubar os corações e a cena, é o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar. Se eu quiser ostentar, qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as damas gamar. Roubar os corações e a cena, é o crime que compensa, só moleque e problema que vem pra ficar. Eu diria que um cara que vem de água na praia ia lotar um auditório lá no Japão pra assistir uma palestra dele. Pode ser 1% de chance de ser possível. Se não é impossível, basta pra que eu vá e tente fazer. Foi tudo assim, muito sofrido, muito batalhado, mas valeu a pena. Dê o seu melhor, batalhe, busque o seu sonho, jogue ele o dia inteiro pro universo. Eu vou ser a melhor, eu vou conquistar o meu sonho, eu vou chegar, que vai dar certo. A vida não é só mil maravilhas, né? A vida é feita de altos e baixos. Eu e o Rodolfinho temos muita fé em Deus, a gente acredita muito em Deus, a gente sabe que se hoje a gente tá aqui, é porque Deus permitiu. E essa música é uma coisa que a gente já tava, tipo, querendo desde que a gente se conhece, que faz bastante tempo. Acredito que é no tempo de Deus mesmo, era pra ser. Lembra dos plaquetes, hein? Que um dia eu cantei sem ter. Eu meio que profetizei, prazer é me seguir me. E da boca pra fora eu não falei, se o sonho era meu então busquei. Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz e o melhor sem pisar em ninguém. Chegamos mais liso que o Neymar, recalquita tipo paparazzi no lugar de flecha. Só vejo maldade, de olho na nossa boa fase. Mente blindada, corpo lacrado, cada rabisco é tipo uma passagem. Fé no passe, é que sempre maciça, não me julgue pelas tatuagens. As ruas de terra me fizeram forte, hoje a BM brinca no asfalto. Aquele que um dia falou que era sorte, hoje no baile joga a mão pro alto. Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as dama a gama. Roubar os corações e a cena, é o crime que compensa. Só moleque, problema que vem pra figar. Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as dama a gama. Roubar os corações e a cena, é o crime que compensa. Só moleque, problema que vem pra figar. Não interessa qual é o seu sonho, você tem que ter disposição pra ir em busca dele. É fácil? Não. Quem te falar que é fácil tá mentindo pra você, não é fácil. Mas não é impossível, e se alguém te falar que é impossível, é se alguém é um sabotador de sonhos. Dê o melhor todos os dias, corra atrás dos seus sonhos, ore bastante. Você joga pro universo e faz sua parte ali, tipo, você pede pra Deus, ele tá ali te ajudando, mas você tem que correr também, né? Então nunca foi sorte, sempre foi Deus e sempre será. Tenha fé, acredite em você que você com certeza vai chegar.